Música Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, deu um susto né, bom dia Boa tarde já né Boa tarde, boa tarde pessoal Tô saindo aqui de casa, na minha rua aqui Saí e peguei a rua aqui de trás Segundo vídeo que a gente tá gravando hoje Hoje é terça-feira ainda né Dia 5 de abril de 2022 Segundo vídeo que a gente tá gravando pra vocês aí Eu vou fazer esse caminho sempre Às vezes eu pego ali o prolongamento da avenida Prodendo de Moraes Tô indo ali para o bairro da Ribeira Em Natal Vocês vão acompanhar esse passeio comigo aí hoje Acabei aí, vocês viram o vídeo anterior aí né Que a gente tava gravando aí O vídeo que eu falei pra vocês Que eu ia dizer o nome da galera Que um vídeo que eu fiz Acho que Eu passei ali no São Vale Aí eu falei sobre A palavra paralela é pípedo Pra vocês dizerem 5 vezes E teve a galera Que participou né Que atuou no canal aí Que falou O nome repetiu E teve a minha amiga que não Ela disse Não Robson Nem Nem soletrando eu consigo Mas Eu vou dizer o nome Fica até o final do vídeo Que eu vou dizer o nome de vocês aí Que Atuaram junto comigo Nesta performance E são o que horas são Que eu nem sei horas E agora o vídeo pegou É mais do meio dia Fiz o cara Gravei um vídeo Tava junto com o Rodrigo 12h23 12h23 Meio dia 23h Só foi chegar em casa Perdão Desculpa pessoal Eita garganta Só foi chegar em casa e sair Isso aqui é o bairro Emaús Aqui é o bairro Como é o nome aqui Aqui é Pargasar Meu Deus Você mora E não consegue lembrar o nome Você mora Tá bom Tá não Tá aprumado Tá aprumado Tá aprumado E vocês viram no vídeo anterior Que eu disse a vocês Que eu tinha tido uma crise Do nervo ciático Eu tenho É Hérnia de disco L4 L5 S1 Quem tem sabe Pensa como dói Aí eu tive uma crise De coluna De nervo ciático E aí eu não dormi Da segunda pra terça-feira Pra também não dormir Mas aí acordei hoje Hoje é o segundo vídeo Que eu tô gravando aqui Nem dormi e acordei Já pensou? Nem dormi Mas acordei Acordei Já acordei animado Todo Acordei bem animado Sabe? Pra gravar Aí eu falei assim Não Vou gravar vídeo Pra galera A semana todinha Minha ideia Era esse primeiro vídeo Que vocês viram Na quarta-feira Colocar na própria terça Mas não deu Muita coisa O editor já ficou assim Com os olhos Regalados Assim Quando ele viu Aquilo Desse Né Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tá bom Tá bom Tá bom Calma 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 É isso aí galera Aí com vocês Vocês conhecendo aí Onde é que eu me escondo Algumas de vocês já conhecem Vou dar um alô Pra meu amigo Antônio Carlos Esteve comigo aí Antônio Carlos aí Nos próximos vídeos aí A gente vai Vai ver se a gente Vai se encontrar ainda Esses dias aí O Antônio Carlos Então Um parceiro Esteve lá em casa Me trouxe Este presente Maravilhoso Olha aí Olha aí Show de bola Ei Esse aí É top Show de bola demais Rapaz Eu sempre quis ter uma dessa É Eu vi a galera Dos canais aí Ganhando Caneca Né Aí Eu falei assim Rapaz Um dia Será que um dia Eu vou ganhar Será que um dia Eu vou ganhar Uma E eu ganhei Ganhei Aí eu Poxa Agora eu digo Agora eu sou um youtuber Cara Recebi uma caneca Do meu amigo Antônio Carlos Sua esposa A Josi Josiane Eles estiveram lá em casa O cunhado dele Eu não lembro o nome do cunhado dele Agora Mas Um abração Para todos eles Nós vamos nos encontrar aí De novo Contando o cunhado de casa Semana aí É porque está corrido Aí eu cheguei E saí Estou saindo de novo Essa semana aí O mês de março Foi bem agitado Aí o mês de abril Estava devagar Bem parado E eu também Fiquei com as coisas Para resolver Interno Em casa Pessoal de trabalho Também Mas em casa Para colocar umas coisas em óbito No mês de março foi bem corrido E aí Quando foi agora no mês de Agora esse mês de abril, né Pessoal, é um barulheiro danado É o calçamento Até o amigo, vou fazer um parênteses Deixa eu concluir mesmo, para depois eu falar Eu concluí o que eu estava dizendo, né Então fica muita coisa junto aí Vocês vão se atrapalhar É igual a mim E foi muita coisa aí no mês de março Teve a reforma da casa lá de Canguaretama Tá aí, tem vídeo no canal Assista aí, procura aí Reforma da casa de Canguaretama Alô pro meu amigo Gilvan Meu irmão do coração aí, Gilvan O homem que a NASA vem buscar É o cara que fez a reforma lá da casa Deixou a casa prontinha Top de linha aí Procura aí no canal que vocês vão encontrar Aí meu amigo Tem até um amigo inscrito aí no canal Não sei se ele é inscrito, mas é amigo, né Inscrito eu não sei Comentou aí sobre Até respondi que eu sobre Fiz um vídeo lá em Pacifica E ele falou que Sobre a questão do Que estava tremendo, né Que talvez o meu suporte de celular Não seja um suporte adequado Na verdade Eu já falei pra ele responder aqui Eu não gravo, graças a Deus Eu sim gravo também, né A gente mistura um pouco, né Mas naquele vídeo eu não estava gravando Com o celular Eu gravo com uma câmera A câmera GoPro Calma, meu amigo Não vou entrar Tenha calma Tenha calma Muita Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma E aí ele falou que Talvez o suporte não fosse adequado Mas eu não gravo com celular, amigo Eu estava gravando com a GoPro Acontece que eu não estava no Rodinha No carro Que esse carro que eu gravo, né Que é o Doblou, né Uma Doblou Eu estava num carro Veículo Gol É... É o Uno Não O Uno Uno Viface Estava no Uno Viface E aí Realmente nós tivemos dificuldade Pra colocar o suporte da câmera Do retrovisor do carro E... E também Lá está bem castigadinho A cidade de Pacifica O calçamento está bem castigado E aí balançou pra caramba Tanto é que eu acho Que esse vídeo agora Não está balançando tanto Eu andei ali no calçamento E não balança tanto, né Normal, mas não tanto Lá então balançou bastante É... Mas aí com o conteúdo Eu vi que balançou um pouquinho Realmente Quando eu andava no calçamento Lá na cidade Mas, cara A cidade de Pacifica É uma cidade tão top Tão bonita É... E Pacifica é a porta, né De entrada ali Pra região da... Serra de São Bento Pontas Gameleiras, né E pessoal falando, falando, falando Já estou aqui em Natal Saí de Panamirim Já estou aqui na BR-101 É em Natal já, viu E aí eu resolvi colocar o conteúdo Afinal, Pacifica é uma cidade Né Muito bonita Beleza? É isso aí, galera E eu acho que a galera Gostou do conteúdo, né Inclusive o meu amigo Que falou também Disse que Robson Valeu pelo vídeo Mostrar a minha cidade Valeu, meu irmão Tamo junto aí Mas... A gente toma muito cuidado Com as imagens, sabe Eu procuro, é... Porque no começo Nós gravávamos com o celular Eu gravava com o celular J2 Eu comecei Acho que é J, né J2 Eu comecei gravando meus vídeos Com o celular J2 Que até hoje Eu tenho esse celular E as imagens Eram muito boas Tremia Porque começou a raiz Se segurando Na mão Não tinha nem suporte Quando a gente começou A gravar os vídeos Não tinha nem suporte Ela segurava na mão Assim Aqui, ó Radazinho de 60, pessoal 60 No bairro aqui de Neópolis Né 60, certo? Chegando aqui no bairro de Neópolis Daqui o radazinho É de 60 Fica ligado aí, viu? E aí nós começamos a gravar Com o celular J2 É... Minha, é um celular mais fradinho Mas a câmera é muito boa Depois a gente comprou um suporte Aí ficou Aí tentando Vários suportes Não dava certo Tentava daqui Tentava dali E nunca aí Ficava tremendo e tal Até que a Raíssa Que também a NASA Vem buscar, né É... Nosso carro A gente gravava Num Classic Que era o Rotinha 1, né? Classic O primeiro Rotinha Aí do canal, né? E começamos em 2018 Fazendo nossos vídeos aí Devagarzinho e tal Até que a Raíssa Criou uma adaptação Fez uma gambiada Aqui e dali Uma gardenagem Como se diz E aí mexeu pra lá Mexeu pra cá E colou Com suporte No retrovisor E ficou Com aquela Dupla face, né? E aí ficou bem legalzinho E aí Começou a ficar firme, né? Não balançava, né? Até um amigo Dizia Dizia A ver Robson Essa câmera Que você grava É muito boa Aí eu falei Não, meu amigo Eu não gravo Com câmera É um celular É um J-mini É um mini J... J... J2 Até hoje Tá comigo, galera Até hoje Tá comigo E aí As coisas foram Melhorando As coisas Foram evoluindo E aí Adquirimos aí Essa GoPro E um celularzinho Bior, né? E aí Tamo junto É não, dona Nenê? É, eu estou aqui Dona Nenê Tá aqui com eu Laza Maripay Da Ribeira Estamos passando Aqui no Via Direta Eu acho que É de necessário Ficar dizendo assim Estou passando Via Direta Estou passando Os notas Porque vocês já conhecem Afinal de contas Vocês já Quem assiste Meus vídeos Me acompanha, né? Já sabe É... A... Já sabe Por onde eu passo Os vídeos, né? Tá bom? Esse vídeo Vai continuar Daqui a pouco Assista O próximo episódio Daqui a pouco Nós vamos encerrar O vídeo Pra vocês assistirem O próximo episódio Beleza? Porque senão Não tem graça Nós não vamos direto Pra Ribeira, né? Não Se a gente for direto Com eles Pra Ribeira É um vídeo Muito longo Né? Isso E aí O nosso vídeo Já é longo Aí a pessoa Fala assim Poxa Eu não vou assistir Esse vídeo Assim vocês vão Ficar com essa parte Ficaram com o vídeo Na quarta-feira Estão ficando com o vídeo Não sei que dia Esse vídeo é hoje Se é hoje Se é hoje Amanhã Qual é o dia que vai Mas enfim Vamos botar em sequência Pra vocês verem Meu dia a dia Essa semana De abril Essa primeira semana Essa é a primeira Segunda Primeira Primeira semana Do mês de abril Aqui pessoal Já tem bastante vídeo No canal Mostrando aqui Aqui é a Avenida Mário Covas A famosa BR-101 A Avenida Governador Mário Covas A famosa BR-101 E a galera Agora fica Agora a galera Se ajeitou Mas muita gente Fazia aqui Filha tuba Filha tripla Filha quadrúpula E eu já mostrei Pra vocês Procura aí No canal Opções Pra você sair Do engarrafamento Que tem de manhã Cedo aqui Como é que você faz Faz na frente Faz a volta Faz o giro Né Evita Casta menos combustível Não fica No engarrafamento Eu falo Né gente Caramba Tem gente Que não gosta Muito de você Tipo assim Eu prefiro Assistir um canal Que a pessoa Fale menos Aí o outro Fala assim Não eu prefiro Assistir o canal Que o cara Fala o tempo todo Como eu falo O tempo todo E cada um Tem seu estilo Tem gente Fala menos Tem gente Fala mais Eu falo muito mesmo Né Aí eu Tico falando com vocês Que pra mim Quando eu tô gravando Esse vídeo aqui Eu tô conversando Com vocês Batendo um papo Como se eu tivesse Sentado do lado Aqui Só que eu tô Olhando pra frente E é isso aí Fiquei até um pouquinho Mais calado Tá foi Mas não consigo Ficar calado Mas eu se eu falo Com vocês Assim Mas tem hora Que eu fico calado Eu falo muito Eu falo menos Fala pouco Aí dá certinho Muito menos Muito menos Essa eu gostei Muito Você fala assim Vixe Maria Ave Crédito Oxi 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 Oxente Eita danada Papense gente Dá um calor Viu Misericórdia E tem mosquito Agora aqui Aqui a gente Chama a muriçoca Tá tendo Muita muriçoca Meu Deus do céu Olha Chove E faz calor Vocês querem o que? É muita muriçoca Aí você tome Todo Aí a muriçoca São tão poderosas Rapaz Que ela Você bota o lençol Ou a coxa Ela levanta O seu lençol Ela levanta Pra pegar você É sério A muriçoca Ontem Eu quando olhei Que o lençol Tava sendo levantado Com a cor Porque eu não dormi Quase eu não dormi Falei pra vocês A crise do Seattle Aí quando eu olhei Tinha uns três muriçoca Agarrada no lençol Levantando assim Foi Aí quando eu olhei O seu lençol Já tava suspenso Na minha cabeça E eram três Eram quatro Era a família toda Três levantando o lençol E eu acho que era o pai Ou era a mãe Acho que era a mãe Que a mãe que enferrua mesmo Aí ela Os três levantando o lençol E a mãe Que eu acho que era a muriçoca mãe Já com o espetão Preparado assim Na minha testa É sério Quando eu olhei Assim Ele fiz gramada Foi É isso aí Vocês tão rindo É Vocês tão rindo Porque não foi com vocês É Não foi com vocês É isso aí galera Vou dizer aí O nome da galera Que participou comigo aí Do Paralelepípedo Tamo junto aí Bora lá Deixa eu mandar um alô aqui O meu tá no sinal Aproveitar o sinal Eu posso ler Porque agora não Não incomoda você Nem é Não tem perigo Mandar um alô Pra Ranieri Carlos Ele de Marechal Cândido Rondon Paraná Paralelepípedo Mandar um alô Pro meu amigo Fernando Félix Meu amigo Fernando Félix Todos os vídeos Não tem um vídeo meu Um vídeo do canal Que ele não esteja presente Bom dia Ele sempre tá lá Bom dia meu amigo Bom dia boa tarde Boa noite boa madrugada Ele também mandou Ele falou Paralelepípedo Mandar um alô também Pro meu amigo Idilmar Alves Também tá junto conosco No Paralelepípedo E o meu amigo Geraldo Reis Paralelepípedo também Jandira Nascimento Também Paralelepípedo E meu amigo Itaumires Itaumires também Paralelepípedo E Meireles Senhor Ah sim Aí foi a minha amiga Agora depois Deixa daqui a pouco eu falo Daqui a pouco eu falo Que o sinal abriu Eu só falei rapidinho aí Porque aproveitando o sinal aí né Próximo sinal aí Eu Mandar mais um alô Com uma amiga Que não falou Paralelepípedo Mas me pediu Robson Manda um alô aí pra mim Mano sim Você pedir Um alô Só se eu não Não lembrar Não lembrar não Se eu não puder Naquele Naquele vídeo Às vezes a gente não pode Porque gente Quando vocês pedem um alô Às vezes eu já tô gravando Outro vídeo e tal E tal Vocês já estão gravados Sabe? Mas como agora a gente tá de boa De boa De boa Aqui ó Aqui é o sétimo batalhão De infantaria Motorizada Na verdade É o décimo sexto Antigamente era o décimo sexto Batalhão O famoso 16RI Batalhão aqui do exército Brasileiro Beleza galera Vai ter um sinalzinho Vai fechar ali Aí eu vou poder Dizer de novo Repetir aí Parece que eu faltei um nome aí Não sei Vamos ver Se não parou Pessoal aí a gente vai encerrar o vídeo Vai ficar O próximo vídeo aí com vocês Tá bom? Vamos encerrar isso aqui Daqui a pouco Vou só dizer aqui o nome Deixa eu voltar aqui Volta aqui uma página Por favor É... Jandira Nascimento Ela tentou Ela disse Robson Nem suletrando eu consigo Abraço minha amiga Jandira Nascimento E pra Meire Lene Santos A Meire Ela mora em Goiás Pedir um alô Um abraço Meire Mora em Goiás Beleza? Pessoal Vamos encerrar o vídeo aqui com vocês Continue assistindo Essa viagem que a gente tá indo Esse passeio Passeio não É a trabalho Estamos ali no bairro da Ribeira Tá bom? Vamos encerrar né? Vamos Vamos encerrar Deixa o sinal abrir aqui Vamos encerrar Pessoal Se você gostou Dá um like Curta Compartilha É como eu sempre digo Eu não tenho inscritos Tenho amigos Que se inscreve no canal Como nós estamos indo pro bairro da Ribeira Deixa eu me ajeitar por aqui Né? E vamos embora Salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Salmo 23 O Senhor é nosso pastor Nada nos faltará Amém? Amém Fiquem na graça e na paz de Deus Fui